A história da menina que conquistou o céu e o coração de todo o país. Pai, por que não posso perceber a hóstia? Seu dia vai chegar, meu filho. Maseado na obra Albertina Berkenbrock, do Martírio à Canonização, de Albi Israel da Silveira. Eu acho que eu vi esse boizinho. Onde? Sabe aquele grotão lá embaixo? Sei. Esse boi vive fugindo toda vez que quer beber água. Roteiro Chico Caprário. Fonte de amor e fé inesgotáveis. Pai nosso que estás no céu, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Venha a nós, Vos teus. Foi o dia mais feliz da minha vida. Uma dor incalculável. A menina Albertina Berkenbrock? Sede por justiça. Não, Josefina, o Luiz já está arrebanhando os cavaleiros. Nós não vamos descansar enquanto não puser a mão no safado que fez isso. Direção, Luiz Fernando F. Machado. Em nome do Pátrio, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Brasil para o mundo. Albertina. Que sangue é esse aí? É uma morrão dos meus braços. Foi quando ela disse que ele me matou. Pré-estreia internacional legendado em seis idiomas. Dia 11 de junho. Na sua casa.